Hoje tem amistoso da seleção brasileira com Marta, com Debinha e companhia em campo na Fonte Nova Brasil e Jamaica, 8 horas da noite na Fonte Nova, Cazé. Sabe quem tá acompanhando a expectativa de parte da torcida? É Lorena Dias, eu vou voltar pra aula de freitas com ela, que está com a turma animada na expectativa do jogo do Brasil de hoje, lá na Fonte Nova. De volta então com você, Lorena. Armadas aqui, treinando o grito de guerra que elas vão dar hoje na Fonte Nova. Torcendo pra nossa seleção feminina. Agora deixa eu atrapalhar aqui um pouquinho, que eu quero saber qual é de todas aqui a mais animada. Quem é? Tita é a mais animada, peraí. Então eu quero saber, já que você é a mais animada, de quanto que a gente vai ganhar hoje? Eu acho que a gente vai ganhar de 4 a 0. De 4 a 0, ou seja, vocês estão assim, otimistas, achando que a gente vai repetir aquela goleada do último amistoso? Com certeza. A seleção brasileira acaba sendo muito melhor do que a jamaicana, né? Com certeza. E pra finalizar, qual é a sua jogadora preferida? Marca. Não tem jeito. Só essa aqui, ó. Essa aqui que torce muito pela nossa Rafaela, a nossa zagueira. Ela veste a mesma camisa, viu? Ela me falou. Camisa 4. E as meninas, enquanto as meninas seguem aqui treinando, os pais, olha só, estão aqui, ó, se preparando. Tem o cartaz. Eu vou mostrar de novo, porque esse cartaz vai ser destaque na Arena Fonte Nova. Mostra aqui pro pessoal. Olha só o cartaz aqui, ó. Meninas, obrigada por nos inspirar a lutar pelo nosso sonho. Esse cartaz vai ser destaque. Agora eu soube que tem até um café da manhã aqui organizado, é? Temos. Temos um café da manhã delicioso aqui pra poder recebê-las e prepará-las pra esse dia tão especial. Porque vocês começaram cedo hoje pra participar do Bom Dia Bahia. As meninas estavam conversando no WhatsApp desde 4 horas da manhã, mas o jogo é só 8 horas da noite. Pois é, e ainda tem escola nesse meio do caminho. Ainda tem escola, é por isso, ó. Cássio e Casemiro, com licença, hoje eu não tenho café com o Cazé, mas eu tenho esse café gostoso aqui que elas prepararam. E eu vou chamar as meninas, vem pra cá, meninada, porque vocês precisam também de muita força, de muita energia pra dar conta de torcer hoje. E é isso, é com vocês aí do estúdio. Eu finalizo com esse café da manhã. Vamos lá, vamos lá, que eu quero aproveitar aqui também. Beijo, viu? Tá vendo? Que animação bacana, viu, Cazé? Cazé, já são mais de 20 mil ingressos vendidos antecipadamente pra esse jogo. A Sra. Fontes Nova vai receber um belíssimo público pra Brasil e Jamaica. O que você acha? Vai dar o quê? Brasil mesmo? Brasil, já goleou no sábado, 4 a 0 lá em Recife. Vai chegar forte também aqui em Salvador. Se preparando pros Jogos Olímpicos de Paris, a galera ali da turma do Arthur Elias. Boa, boa.